Confiando em nosso Deus, e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus, e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus, e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus, e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus, e em seu eterno amor, não seremos abalados. Vim para dizer-te, és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para apostar-me, vim para dizer-te, és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, é maravilhoso para mim. Eu vim aqui para dizer-te, és meu Deus.